O que é o fato de não ter conseguido quebrar essa defesa do Havaí? Não saímos, mas depois fugimos ter feito o gol. Acho que o goleiro deles foi o melhor jogador do jogo. Perdemos jogadores importantes ontem, perdemos hoje no decorrer do jogo, mas conseguimos criar ocasiões, chances de gol e não fomos capazes de fazê-lo. É o problema de sempre. Bom, Fabiano, foi mais uma partida em que o Atlético acabou sofrendo, principalmente com a situação do pênalti. A gente até perguntou para o Fabrício aqui na saída sobre essa situação. Ele disse que tinha uma linha, tinha Jonathan, tinha Galiano como opção também. A gente já viu o Nicão, perdeu pênalti, até ele pediu desculpas na oportunidade. O que está acontecendo que o aproveitamento nos pênaltis do Atlético não está sendo da melhor maneira possível? Nada, são circunstâncias do momento. Não tem tanta tranquilidade para bater o pênalti. E já é o quarto pênalti que a gente tem perdido. E isso voa os pontos e voa a tranquilidade, nada mais. E hoje você também optou pela entrada do Pablo, né? Para começar a partida, mais um jogo em que ele teve a oportunidade de ser titular. Fabiano, qual era a tua intenção de ter o Pablo lá na frente e o Ederson acabou ficando no banco? Nada, são momentos do jogo que a gente pensa que um ou outro é melhor nessa circunstância. Eu acho que o Pablo não defraudou, acho que jogou um bom jogo. Tivemos as oportunidades e as chances de gols, não foi marcada. E isso é por isso que perdemos o jogo. Você acredita que o Atlético demorou para entrar no jogo mais um segundo tempo, conseguiu equilibrar a partida? E por que você acha que isso aconteceu? O que aconteceu, eu sei, mas eu tenho que resolver primeiro dentro do vestiário. E depois eu acho que um pouco as baixas que nós tivemos, né? Ontem tivemos o Guilherme, logo em seguida foi o do Lúcio. A equipe sentiu bastante, mas na segunda parte corrigimos. A equipe criou, criou, criou. O goleiro deles foi o melhor, mas não foi suficiente para ganhar. Fabiano, por que, na sua opinião, o time é tão irregular nessa reta final de campeonato, né? Joga bem e ganha uma, depois não tem o mesmo rendimento e perde nos últimos quatro jogos, foi assim? Não, é falta de gol. Nós estamos criando oportunidades. Hoje mesmo o goleiro dele foi o melhor jogador. Tivemos oportunidade até de pênalti e não conseguimos. E se não faz os gols, é logicamente que começa a intranquilidade e não ganha os jogos. Fabiano, você até falou aí da ausência do Guilherme, depois até o Lúcio acabou saindo. O time sentiu essa ausência de um homem que distribui bolas, que pode até ajudar a fazer essa bola chegar lá na frente? Bom, me sentir, é claro que sente o Guilherme, o Lúcio, tem mais ritmo de jogo. Mas eu acho que a equipe funcionou e funcionou bem. Infelizmente, o problema foi de empurrá-la para dentro outra vez e não cria, cria, cria e não consegue fazer. Aí tem os problemas depois que começa a intranquilidade, a insegurança e acaba perdendo o jogo. Você acredita que ainda dá para sonhar com a vaga na Sul-Americana ou depende de muitos outros resultados? Até de um G9 ficou difícil. Não, nossa meta é ganhar o próximo jogo e depois, se fomos capazes de conseguir, muito bem. Se não, paciência. Queríamos, infelizmente não estamos conseguindo, mas o que está claro é que temos que ganhar do Palmeiras. Fabiano, até perdão para os colegas, eu sei que já falou do pênalti, mas sem quatro pênaltis perdidos no Brasileiro, sete na temporada. Você, anteriormente, eu te perguntei no jogo contra o Corinthians, você falou que até não gosta muito que os jogadores treinem, é uma coisa de momento deles. Como é que você avalia essa situação dos pênaltis que fazem tanta falta, desse fato de você preferir que não tenha, assim, um treinamento diário de pênaltis? Não, isso eu não quero, eu não gosto, é um gosto que eu tenho, mas eles treinam, sempre pênaltis depois do jogo, eles gostam e eu não proíbo eles treinarem. O problema de perder pênaltis, às vezes é a tranquilidade na hora de batê-lo, nada mais. E, às vezes, se a coisa está positiva, entram todos e, às vezes, se a coisa está negativa, não entram, mas eu não proíbo ninguém de treinar pênaltis. Eu tenho uma mania que não gosto, mas eles gostam, treinam e, infelizmente, eles não estão conseguindo fazer os gols e paciência. Como é que faz, Fabiano, para motivar o elenco durante essa semana? É uma semana de incertezas no que diz respeito à classificação de vaga de Sul-Americana, como é que faz para motivar o elenco numa reta final de temporada? Bom, somos profissionais, vivemos isso, temos um compromisso importante e vamos tentar cumpri-lo da melhor maneira possível e ganhando os jogos. A colega perguntou de motivação e eu te pergunto, passou pelo fato da motivação também do Havaí estar jogando uma final de Copa do Mundo, o resultado? Sim, já sabíamos que o Havaí, se perdesse hoje, estava na Série B, então eles sabíamos que iria jogar sim. O problema é que não conseguimos contrarrestar essa intensidade que eles tiveram no início do jogo, mas depois conseguimos, criamos e, infelizmente, não conseguimos marcar o gol. Fabiano, também está faltando no jogo, é claro, mas vários times já contrataram técnicos, outros já renovaram, já teve alguma conversa, já tem algo nesse sentido sobre a sua sequência ou não no clube? Não, agora mesmo, renovação de contrato de treinadores e jogadores, acho que não vem ao caso. Temos que seguir trabalhando, acabar a temporada e depois o clube tomará as decisões de altas e baixas no elenco e no corpo técnico. Qual a avaliação que você faz geral do trabalho? Não, eu tenho que esperar acabar o campeonato, depois você me faz essa pergunta, eu te perguntarei. Quando eu cheguei aqui, a equipe estava para descender, já estavam todos achando que o clube ia cair, conseguimos levantar o ânimo dos jogadores, montamos outra maneira de jogar. A equipe sempre propôs os jogos, sempre criou muitas oportunidades, chances de gols, mas isso é no final. A equipe sempre propôs os jogos, sempre criou muitas oportunidades, chances de gols, mas isso é no final.